olá meus amigos tudo bem pessoal no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o atraso de um canto da nossa fachada eu quero estar mostrando para vocês o porquê aquele canto não foi terminado até agora então teve um dos cantos que não foi finalizado eu vou mostrar aqui esse canto aqui pessoal essa frente era para estar pronta a gente costumava guardar umas caixas de abelha dentro do quarto e a gente não conseguia dormir à noite com o cheiro da madeira então a gente colocou debaixo dessa escada olha só as caixas de abelhas aqui ó aqui são as caixas de abelha que viviam lá dentro do quarto aí nós retiramos de lá dentro do quarto e colocamos aqui embaixo dessa escada pessoal do nada chegou um enxame de abelha muito grande entrou para dentro e então a gente não pôde finalizar esse canto sempre as abelhas ficavam atacando a gente ficava ferroando a gente a gente não podia fazer nada tá vendo aqui ó olha todo esse canto ficou sem fazer olha só gente olha a coluna em cima não foi requadrada aquele beral de cima não foi colocado porcelanato vai subir um porcelanato aqui ó vai subir vai virar lá em cima lá tá vendo ali vai fazer um L então aquele canto ficou todo cru sem fazer nada aqui ó essa parede do banheiro aqui é um banheiro e então hoje a gente conseguiu tirar as abelhas daqui a abelha está lá para baixo e a gente vamos estar fazendo o enchimento dessa parede aqui aí eu vou estar usando o chapisquinho aí da Dai Leves aí para estar reforçando a nossa massa porque aqui pegou um pouco grosso esse canto de cá então eu costumo colocar o chapisquinho nas partes grossas para estar dando o enchimento e para o chapisquinho pessoal vamos estar adicionando um pouco do chapisquinho na nossa massa aqui vamos dissolver na água vamos estar mexendo para ficar mais concentrado pessoal pessoal a consistência da massa ficou muito boa também né ó tá liga aqui essa massa vai ter a massa para dar cheia para a nossa parede vamos colocar um pouquinho e vamos colocar o anjo vamos colocar o anjo e vamos estar bordando com a magia pessoal que é mais e vamos estar bordando com a magia pessoal que é mais combustível com água mais abundante Vamos lá. Veja só como está ficando, pessoal. Já deu uma cheia na paredinha. Montei o andame. E já aproveitei para chapiscar aqui embaixo da escada. Olha só. Embaixo da escada já chapisquei tudo. Aqui vai ser um banheiro. Vai ser um banheiro para visitantes. Aqui tem altura suficiente para colocar até um forro de daiwal. Já não suspendi uma parede aqui na ponta da escada. Beleza? Vai ficar bacana. Agora vamos estar enchendo. Já está fazendo o acabamento aí na nossa parede. O finalzinho da fachada que eu falei para vocês logo no início do vídeo. Das abelhas. Olha só. Ficou aquele pouquinho. Ficou a recuadração ali. Ficou esse pilar sem fazer. E o porcelanato lá de cima. Vem lá. Veja só pessoal. E a parede não saiu até embaixo como eu queria. Olha só. Não saiu. Porque pegou muito grosso. E essa daqui só saiu pessoal. Porque eu usei o chapisquinho. Quando você usa o chapisquinho. A massa fica muito forte. O chapisquinho dá uma liga legal demais. Por isso que ela saiu ainda dessa parte de cima. Agora eu quero mostrar para vocês. A parede já pronta. Já finalizada aqui. Já chumbei o Vitor do banheiro. É 60 por 80. A parede saiu graças a esse produto aqui. Esse produto aqui. Elastimento chapisquinho flex. Da Dry Leves. Esse produto acelerou aí a nossa parede. Para sair mais rápido. Olha só pessoal. A parede pegou bem grossa. Então foi feito aqui um saco de cimento. Para dar uma primeira cheia. E aí depois eu fiz. Quase mais outro saco. Para poder a parede sair por inteira. Completa. Está aí pessoal. Nossa parede finalizada. Olha só. É assim que está ficando a nossa fachada. Então foi. Conforme eu falei. No começo do vídeo. É das abelhas. Então. Se não é as abelhas. Eu já tinha finalizado. Todo esse canto aqui. Que você está vendo. Que está sem acabamento. Está vendo aqui. Eu já vou estar preparando essa coluna. A partir de amanhã. Já para finalizar. Para estar entrando. A parte da pintura. Eu quero estar mostrando aí. Esse é o trabalho do canal Raiz Sousa Construções. Que está fazendo. Todo esse prédio. Que você está vendo. Aqui são. São quatro casas. São duas em cima. E duas embaixo. Eu quero mostrar para você. Como. Como está ficando aí. Deixa eu aproximar lá. Então ele vai ter uma faixa de porcelanato ali. Também vou estar fazendo o vídeo. E vou estar mostrando para vocês. Pessoal. Vocês que estão construindo. Vocês que vão chapiscar. Vocês que vão fazer contrapiso. Se a sua fachada pegou grossa demais. Use esse produto aqui. Esse produto aqui. É top demais mesmo. Pessoal. Sempre eu usei esse produto. Nas minhas construções. Minhas fachadas. Minhas casas. Contrapiso. Tudo é usado. O Chapskin Flex. Da Dai Leves. Onde compra esse produto. Site. Escuta o Velho. E você ainda pode estar usando. O meu cupom de desconto. RC5. Garanta já o seu. Foi só. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo.